Sabia que a luteína é essencial para a saúde dos nossos olhos? E ela está presente em vários alimentos, mas muitas vezes a gente não consegue incluir esses alimentos em nossas refeições todos os dias. Mas eu tenho uma boa notícia, gente. Para ajudar a manter a saúde da nossa visão e prevenir os problemas na retina, chegou o Biopolimax Vis com luteína, viu? Sucesso nos Estados Unidos e desenvolvido especialmente para proteger a nossa saúde ocular, o Biopolimax Vis com luteína contém em sua fórmula vitaminas e minerais, que são importantes na função de proteger a nossa retina. Agora, tomando todos os dias, ele vai prevenir as doenças oculares e vai ajudar a proteger a sua retina contra a luz solar. A convenda exclusiva na Ultrafarma, você pode pedir o seu acessando ultrafarma.com.br ou então ligando para 011-559-114-666, porque prevenir é claro, é sempre melhor do que remediar. Por isso, para cuidar direitinho da saúde dos seus olhos, conheça todos os benefícios do novo Biopolimax Vis com luteína, o seu aliado na prevenção e no tratamento de problemas oculares.